olá pessoal estamos de novo aqui pra com vocês pra me mostrar uma receitinha super básica e algo que já é nossa mesmo brasileira vou ensinar vocês a fazer massa de coxinha de frango uma massa simples pra você usar no dia a dia não no dia a dia que também comeu coxinha todo dia mesmo que a gente goste mas no final de semana no final de tarde para a criançada é um feriado ou eles estão de férias ou é o lanche da tarde pode estar fazendo uma vez ou outra pode estar fazendo e para muitas pessoas que acham que é um bicho de sete cabeças gente não é fazer coxinha não é e depois que você aprende a fazer a massa você gosta tanto de trabalhar com ela que você vai querer fazer sempre e outra essa massa serve também o enroladinho de salsicha serve para bolinha de queijo serve para o risole então ela é versátil para esses quatro salgados recheio você usa sua imaginação sendo recheio que não seja muito molhado né cheio de molho ele é um tente a ser um recheio mais cremosinho né é o cremoso e mais sequinho mas não pode ser um molho porque senão vai escorrer não vai ficar bem ela vai na hora de fritar não vai ficar legal gente então depois vou mostrar como é como é que o meu recheio tá para vocês ter uma ideia mais ou menos é um básico um franguinho desfiado refogado no alho cebola ali gosto de colocar colorau e depois bastante salsinha vamos conversar aqui de preferência uma panela grande gente vou colocar aqui ó o que temos aqui a receita depois também vai estar na descrição do vídeo aí eu tenho aqui um litro de de caldo um litro de líquido no caso que eu uso eu uso a metade do caldo onde eu cozinhei o frango né eu couro a metade dele e mais a outra metade de leite tá bom como despejar aqui eu faço assim massa fica bem gostosa temos também dois caldo para essa proporção de líquido coloco dois caldo de farinha de trigo tá vou acender o fogo agora porque quando a farinha só vai quando levantar fervura vou usar duas colheres gente de de margarina tá margarina que você tiver em casa é acerte o sal no final depois que ferver depois que ferver tudo aqui você acerte o sal porque o caldo já tem sal o a margarina já tem sal então seria legal acertar um caldo ou sal no final você prova um pouquinho desse líquido aqui eu geralmente não ponho porque já fica dentro do sabor que eu gosto pessoal vai aqui vai levantar fervura quando começar a levantar fervura eu tô aqui ó com 500 gramas de farinha de trigo tá quando começar levantar fervura você conforme ela for esquentando você vai dar uma mexida vai vai mexendo para dissolver o caldo que tá aqui às vezes eu coloco o jacto ele todo cortadinho mas hoje agora aqui conversando com vocês acabei esquecendo de fazer isso aí vocês vão mexendo para ele dissolver bem tá bom nada de pedacinho ele vai dissolver então de vez ou outra você vocês vão mexendo para dissolver quando levantar fervura eu volto para mostrar vocês é eu colocando a farinha mostrando como é que tá e mostrar colocando a farinha dando uma mexidinha tá bom eu mostrando passo a passo aqui de como fazer então vocês aguardem que eu vou dar uma pausada agora e volto depois pessoal ó já começou a ferver tá e eu vou colocar a farinha agora não acredito que não pra mim mexer e filmar pra vocês ver porque temos que ir mexendo tá aí vocês coloca tudo de uma vez só e mexe eu vou tentar mexer aqui um pouquinho só pra vocês ver que não tem mesmo bicho de sete cabeças tá vendo eu agora vou usar as duas mãos tá bom vocês vão escutar um barulho ao fundo eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica mas ainda não está cozida mas ela vira essa bola ó ela vira tá bom ela mesmo vai virando a bola e o fundo você tá vendo aqui no fundo ó vocês estão vendo uma crostinha já se firmando aqui no fundo pegou um pegou um vapor aqui tá vendo aqui no fundo pois é tem que firmar essa crostinha e a crostinha de preferência tem que começar a soltar da própria panela tá bom gente eu vou aí deixa cozinhar bem mais uns cinco minutinhos mexendo sempre por isso que eu vou parar aqui a filmagem pra mostrar pra mim mexer aqui e já volto com ela já na mesa pra gente sovar tá bom gente tá bom gente tá bom gente tá bom gente